Música Equipe mexicana, 4 homens na barreira, o Veloscobos, bastante chateado com esse resultado. Toma a distância de Mertínez, bateu pro gol, que golaço! Gol! De El Salvador! E que golaço do Mertínez, bateu de longe! E a torcida azul comemora, não quer nem saber quem pintou a zebra, quer saber onde está o restinho da tinta e que golaço! Pra balançar a rede, que ainda está tomada daqueles restos de extintor de incêndio, que foi utilizado... ...